E tem paraíso das cozinhas aqui em São Caetano do Sul, loja nova, exclusiva Todeschini, que está dividindo pagamento como? Pagamento em 10 vezes, sem acréscimo, entrada para 60 dias. Olha que facilidade! Há uma cozinha bonita, do jeito que você precisa, tudo muito organizado, por exemplo essa, qual que é? Essa cozinha Itapuanda Todeschini, apenas 10 pagamentos de 189 reais. O que não está incluso nesse preço? Só as pedras. Bom, aqui você tem muita opção para complementar a sua cozinha. Essa aqui já é uma cozinha maior, certo? Exatamente, essa é a cozinha Capriche, da Todeschini, sem as pedras, sem os elétrons, sem o importado, 10 pagamentos de 269 reais. E o projeto é feito no computador? O projeto é feito na hora. Se não quiser vir até aqui, Marcos? Se não quiser vir aqui, é só ligar para a gente, a gente manda o projetista até a sua casa. Olha, aproveita também, faz o seu dormitório, o dormitório das crianças, e falando em crianças, aqui nessa loja tem um espaço reservado para a garotada brincar enquanto você tranquilamente faz o seu projeto. Aproveita também, se você tem um espaço legal, faz um closet, aliás, esse está bonito, né? O closet é lindo. De acordo com o espaço que você tem aí. E tem Paraíso das Cozinhas perto de você. Essa loja que a gente está gravando, loja novinha, fica na rua Piauí, 890 em São Caetano do Sul, o bairro aqui é Santa Paula, telefone. 42290290. Tem na rua das Figueiras, 161 Santo André, telefone lá. 49900715. E Monteiro de Melo, 182 na Lapa, telefone. 38653866. Paraíso das Cozinhas, te esperando, pá. Vem, vem.